Oi gente, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço dedicado à saúde e bem-estar. E hoje a gente vai falar sobre algo essencial para todos nós, que é fortalecer a nossa imunidade através da alimentação. Eu sou Patrícia Figueiredo, eu sou mentora e terapeuta integrativa e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês orientações práticas, alimentos poderosos que podem fazer toda a diferença na sua saúde. O nosso sistema imunológico é como um exército, é uma polícia, ele está ali pronto para nos defender contra os invasores indesejados. E para manter esse exército forte, nós precisamos fornecer vitaminas e antioxidantes para o nosso organismo. Então as frutas cítricas, como laranja, limão, kiwi, acerola, são ricas em vitamina C e ajudam a aumentar a produção de células de defesa do nosso corpo. Os vegetais verdes escuros, como espinafre, couve, brócolis, eles são carregados com vitamina A, C e vitamina E, além de antioxidantes que combatem os radicais livres. Proteínas e aminoácidos são a construção do sistema imunológico. Então a minha alimentação de câncer não é vegetariana, as proteínas são essenciais para a construção e reparação das células no nosso corpo, incluindo aí as células imunológicas. Então vamos ver agora quais os alimentos que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Primeiro, os peixes, como salmão, atum, sardinha, são ricos em ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias e fortalece o sistema imunológico. Ovo, preferencialmente o ovo da galinha feliz, que tem vitamina D, é fundamental para a regulação do nosso sistema imunológico. A gente tem o alho, cebola, que são da família da alicina. E eles são mais do que temperos para dar sabor à nossa comida, são verdadeiros aliados da nossa imunidade. O alho é um composto que possui propriedades antimicrobianas e antioxidantes. A cebola, por exemplo, contém quercertina, que é um antioxidante que ajuda a combater inflamações e infecções. E o intestino saudável é fundamental para um sistema imunológico forte. Então a gente não pode esquecer dos probióticos, que são encontrados em iogurte natural, preferencialmente caseiros, para manter o equilíbrio das bactérias benéficas no seu intestino. Sem falar dos hábitos anti-câncer, um sono de qualidade, você praticar atividade física, gerenciar o seu emocional, tudo isso vai te ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. Lembre-se então de incluir esses alimentos na sua dieta diária, que é para você colher os benefícios ao longo do tempo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, de compartilhar com os amigos e se inscrever no meu canal para mais conteúdos como esse. Deixe agora aí nos comentários suas dúvidas, suas experiências. Vamos continuar o papo aí, eu vou responder pessoalmente cada dúvida de vocês. Então é isso, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!